Taís Bilenk. Teve mudanças nessa reta final, pra usar uma expressão que eu acabei de inventar, da eleição em São Paulo, principalmente do lado do Boulos, né? O Ricardo Nunes tá fazendo mais do mesmo, teve essa churrascada aí, que foi o grande fato da campanha dele, mas ele tá querendo que o foi expressivo, né? Porque abertas as urnas veio o resultado, imediatamente ele reconheceu falhas no diálogo com a periferia, com os empreendedores, com os evangélicos, com setores que a esquerda tem tido dificuldade, não é, desta eleição, em dialogar. E o argumento do Boulos é que o foco sempre foi tão forte nos mais pobres e nas vulnerabilidades da base da sociedade, que de fato eles deixaram de priorizar esses outros segmentos e aí ele tenta, ele passa imediatamente no primeiro minuto do segundo turno se aproximar desses grupos. Em relação aos evangélicos em particular, eu apurei na campanha do Boulos que a aproximação foi tentada já no primeiro turno, mas eles enfrentaram muita resistência de lideranças evangélicas várias e não conseguiram dar uma demonstração de força que eles tentaram dar agora na última segunda-feira, nessa semana, já na última semana de segundo turno, né? Da campanha para o segundo turno. Então, tem alguns pastores evangélicos que são próximos do Boulos, do MTST, enfim, da campanha já de mais tempo, como a Riovaldo Ramos, que ajudou nessa costura e trouxe, conseguiram trazer pastores que não estavam próximos da campanha agora nessa semana. Então, por exemplo, Ronaldo Ribeiro, que é da Assembleia de Deus de Piraporinha, é influente na zona sul de São Paulo, segundo ele, encheu oito vãs com 15 lugares, tinham mais de 100 evangélicos e evangélicas no teatro de um hotel no centro de São Paulo para se reunir com o Boulos, com gente que até então não estava com a campanha do PSOL. Por exemplo, o pastor Aldo Ramos, do Ministério de Ação Divina, que votou no Marçal no primeiro turno, e eu entrevistando ele pergunto, mas por quê, né? O que acontece que o Boulos tem tanta dificuldade com esse segmento? Ele fala, vou falar a verdade, ele é pintado como demônio. E outros pastores, como o Mirgras Emir, mais conhecido como o pastor Júnior da Assembleia de Deus Apostólica Vale das Virtudes, que votou no Ricardo Nunes. E o que eles fazem, o diagnóstico comum desses pastores que estavam nesse evento, é que isso que o pastor Aldo Ramos falou, pintado como demônio. As fake news que reverberam há bastante tempo em grupos evangélicos, pintam o Boulos, mas o candidato de esquerda da vez que for, sempre como uma figura abortista que é a favor de drogas, né? Pintam todas as imagens que tornam ele inviável pro eleitorado conservador. O Marçal, quando fala da cocaína, ele reforça esse estigma, e não é à toa, porque já era um estigma de que, né, drogado e etc e tal, que tinha no Boulos, mas ele já existia. E aí a tentativa dessa movimentação do Boulos e dos seus aliados nesse esforço é mostrar que eles têm uma pauta em comum, as igrejas e o pessoal e a campanha do Boulos, que é a defesa dos mais pobres e mais vulneráveis. Só que a campanha está pisando em ovos, porque, por exemplo, eles têm um material voltado aos evangélicos, né? E aí muita gente advogava que tinha que escrever versículos, trechos da Bíblia, usar a linguagem comum aos evangélicos, mas eles foram fortemente aconselhados a não fazer isso, porque poderia parecer oportunista e eleitoreiro. Então eles não fizeram isso, eles mediram as palavras. Tampouco foi sugerido que ele fosse a uma igreja evangélica, pelo mesmo motivo, porque é tão corriqueiro para os adversários nesse mesmo dia, o Nuno estava no dia seguinte, foi. Enfim, nessa quinta-feira, o Boulos, nesse esforço total, ainda foi num projeto assistencial de uma igreja evangélica, reforçando essa pauta da assistência aos mais pobres. E mais do que isso, ele fez encontro com o taxista, que também é um grupo difícil para a esquerda dialogar, promessa para motorista de aplicativo, promessa de crédito para empreendedoras mulheres que abrem salão de cabeleireiro na periferia ou vendem comida na entrada do metrô. Ele saiu da bolha, né? Totalmente. Até Sabatina com o Marçal, ele topou fazer, né? O Ricardo Nunes não recusou o convite do Marçal, mas o Boulos, sim, aceitou, querendo pelo menos uma parte dos eleitores dele. Falei mal, mas falei de mim. É. E passou a dormir, está dormindo a semana inteira em casa de eleitores, nos quatro cantos da cidade, nesse esforço. Ele está numa van, né? É, está numa van. Nesse esforço que é terminar da eleição, ele não sair derrotado, pelo menos se não em números absolutos, quer dizer, mesmo que perca a eleição, ou pelo menos não perder feio, não sair menor do que entrou. E ele tem um patamar de 40%, que é o que ele teve no segundo turno da eleição passada, que ele precisa, no mínimo, empatar, né? De preferência, crescer. É, a campanha passada deu bastante visibilidade para o Boulos, foi positiva para ele mesmo, ele tendo perdido, ele ficou colocado, tanto é que foi o candidato do Lula agora, né? Então ele não pode, ele tem que fazer o máximo que ele puder para não sair menor. Exatamente, e é uma questão aritmética mesmo, porque se todo candidato que tem menos voto numa eleição subsequente a uma que ele teve uma votação expressiva, tende a desaparecer daquela eleição, porque fala, bom, se você diminuiu, por que eu vou te dar uma terceira chance para você, se você está em queda, né? Eu só tenho uma ponderação a fazer, estou lendo que esse problema que o Boulos tenta endereçar em São Paulo, é um problema que a esquerda inteira enfrentou no país inteiro, no primeiro turno e no segundo turno também. E eu conversei com a Marília Campos, que é a prefeita reeleita de Contagem, em Belo Horizonte, a maior cidade de Minas Gerais, fora BH, que fez um diagnóstico muito objetivo de que, qual que é? Ela é uma das fundadoras do PT, optou por continuar no partido, mesmo num momento mais difícil, né? De pós-lava-jato, etc e tal. E faz a crítica deste lugar, que é, o PT não atualizou o discurso voltado para esses grupos da sociedade, que acabaram sendo seduzidos pela direita e pela extrema direita. e o que ela está querendo dizer é que não basta imitar a extrema direita e a direita e fazer promessas que tais. Nem fazer o mesmo que você fez sempre, porque não vai mudar o resultado. Exatamente. Precisa ter uma abordagem de esquerda para esses grupos e para essa diversidade. Ela diz assim, eu até perdi voto entre os evangélicos, mas eu me orgulho muito de ter defendido liberdade religiosa para todo mundo, para os evangélicos, os quais eu escutei. Ela se reelegeu com mais ou menos voto? Mais 18%. A mais. A mais de voto. Eu defendi os evangélicos, eu escuto, eu me envolvo, eu me empenho com eles, mas eu também defendo o direito de liberdade para as religiões de matriz africana também. E aí o adversário dela da extrema direita deitou e rolou nisso, ela perdeu alguma coisa com esse movimento dele. Mas é a defesa da democracia, né? É a defesa da democracia e o papel que ela acha que ela tem é como prefeita da cidade de dizer que sim, cabe umbanda, cabe candomblé, cabe evangélico, do mesmo jeito que frequento, diz ela, a marcha para Jesus, eu vou na parada gay, esse é meu papel e isso é uma pista, digamos, de um discurso que a esquerda, o centro-esquerda e até o centro, podem pensar, refletir sobre como agir em relação a grupos como esses. Bom, vamos ver agora então se o Datafolha confirma se essa campanha, esse esforço do Boulos para sair da bolha fez diferença ou não.